Sabia que você está vivendo muitas vidas ao mesmo tempo? Já imaginou você, nesse momento, vivendo o trabalho dos seus sonhos, tendo o relacionamento que você deseja, tendo condições financeiras, sendo independente, somente alegria, somente sendo saudável? Já pensou e se eu te disser que essa vida existe? Eu sou a Dani Balester, terapeuta de cura energética, instrutora da Técnica Teta Healing, pós-graduada em Biofísica Quântica. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mundos paralelos e como as suas escolhas criam diversas vidas. Bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Por causa de uma sincronosidade. Na semana passada, eu assisti três filmes sobre mundos paralelos. E detalhe, eu não escolhi, eu não fiquei catando os vídeos sobre esse assunto específico. Simplesmente, eu assisti um e o próximo era o mesmo assunto e o próximo era o mesmo assunto. E a gente sabe que a sincronicidade é quando o universo quer te mostrar alguma mensagem. Alguma coisa tem aí. Talvez agora você está curioso ou curiosa para saber que filmes são esses. Então, aguarde que daqui a pouco eu já vou falar para você. Bom, agora é o seguinte. Por que eu, Dani, assisti três filmes sobre esse assunto mundos paralelos? E a resposta é muito simples. Porque eu estou na frequência de mundos paralelos. Então, na verdade, os filmes que nós assistimos, eles são atraídos por ressonância. Então, se nós estamos numa frequência de alegria, a gente vai assistir muita comédia. De repente, se a gente está desejando uma homogênea, a gente vai começar a atrair filmes mais românticos. E como agora eu, e não só eu, mas muitas pessoas, estão vibrando numa ressonância. Onde mundos paralelos existem, são possíveis. E a gente vai ver alguns detalhes sobre isso. Quando você estiver nessa frequência, observe. Talvez você já está. Você vai começar a assistir filmes sobre universos paralelos. E o negócio é tão maluco, mas tão maluco, que eu pensei que eu estivesse maluca. Então, eu fui consultar outras pessoas. Perguntei no meu grupo de alunos, Tata Hill, se eles tiveram alguma experiência estranha durante a semana. Se eles estão tendo algumas fatos, acontecimentos que não são explicados. Quer saber a resposta? Vários confirmaram coisas que estão acontecendo. E é o seguinte, por que isso está acontecendo com essas pessoas? Porque eu já falei, eu não estou sozinha neste universo. E nós todos estamos sintonizados numa frequência, aonde estão vendo esses filmes sobre mundos paralelos. Bom, mas de repente, você está assistindo pela primeira vez, essa questão de mundos paralelos, não ouviu falar, ouviu falar e não sabe muito bem o que é essa questão desses universos paralelos. Para a gente entender, para eu decorrer um pouquinho aqui do assunto, eu tenho que te ensinar desde o começo. Então vamos lá, o que são mundos paralelos? Então, o pessoal aí da física definiu que o universo se divide cada vez que uma probabilidade física é estourada. Opa, como que estoura é essa de divisão de universo? Bom, essa é a teoria dos mundos, perdão, essa é a teoria dos universos paralelos, ou multiversos. E o mais interessante é que ela é muito perto de ser possível. E essa teoria, ela diz o seguinte, muitos universos podem coexistir num único espaço. Bom, mas se isso for real, por que nós não vemos esses outros universos? E a resposta também é muito simples, porque cada universo vibra numa determinada frequência. E você só consegue enxergar ou focar naquele universo em que a sua frequência está em ressonância com o universo. Talvez você não tenha entendido, então eu vou te explicar um pouquinho melhor. É o seguinte, se você vive num padrão, numa frequência de escassez, você só consegue observar esse universo de escassez. Mas, você provavelmente deve ter uma vida paralela num universo ao longo e você é abundante. Só que você não consegue enxergar esse outro universo, porque a sua frequência é diferente da frequência daquele outro. Entendeu? Agora imagina o seguinte, imagina você limpar todas as suas crenças limitantes relacionadas a escassez. Todos os ressentimentos de eventos, mágoas e tristezas. Imagina quando você fizer isso, a sua frequência vai estar lá em cima, vai mudar. E aí você vai observar o quê? Um outro universo. É como se você não pertencesse mais àquele universo antigo e agora você está diante de um novo. É como se a sua realidade mudasse instantaneamente e você saltasse de um lugar para o outro. Bom, e como a gente cria essas vidas, esses universos paralelos? Toda vez que nós estamos diante de escolhas e decisões, nós estamos criando um universo paralelo. Por exemplo, de repente chega um momento da sua vida e você fica em dúvida entre fazer engenharia ou direito. Então você pensa como seria a sua vida se você fosse engenheiro, engenheira. E depois você pensa como seria fazer direito, ser advogado, enfim. Então você toma uma decisão, você está diante de uma bifurcação. Ou você vai para um lado ou vai para o outro. Então você escolhe fazer engenharia. E aí eu te pergunto, o que aconteceu com toda aquela energia que você usou pensando na probabilidade de fazer direito? Essa energia criou um outro universo paralelo. E na verdade você está vivendo as duas histórias ao mesmo tempo. Você está focado na sua vida de engenharia e você também está vivendo a sua carreira de advogado. Já imaginou aquela possibilidade de você largar, de repente, algo que você não gosta de fazer? Para seguir uma carreira totalmente diferente. Aonde você tem alegria. Aonde você gostaria de estar e não está por algum motivo. Então, quando você pensou nessa possibilidade, você criou um outro universo. Aonde você está fazendo aquele trabalho que você ama. E aí eu te pergunto, em qual desses dois universos você está mais feliz? Naquele em que você ainda não teve coragem ou não conseguiu largar? Aquilo que você não gosta de fazer? Ou naquele outro onde você faz aquilo que você ama? Bom, agora vamos falar de um outro fenômeno que pode estar associado também com esse assunto de universos paralelos. Você já teve algum déjà vu? Isso pode sim estar relacionado com universos paralelos. Na verdade, nunca ninguém definiu o que é um déjà vu. Então, existem conotações espirituais. Por exemplo, você de repente já viveu isso numa vida passada. Também tem uma conotação científica ou neurociência. Por exemplo, tem alguns pesquisadores que já falaram que pode ser uma falha da memória. E quando você recupera, você tem essa sensação de déjà vu. Agora, segundo o físico, Mitio Capu. É um cara que fala muito sobre mundos paralelos. Ele tem muitos conteúdos, muitos vídeos aqui no YouTube. E ele fala o seguinte. Um déjà vu é um fenômeno que acontece quando você se aproxima da frequência do seu outro eu no outro universo. Então, quando vocês estão próximos, o que acontece? Vocês entram em ressonância. E se você não sabe o que é ressonância, é a comunicação entre elementos que estão na mesma frequência. Então, você se comunica, você se comunica, vocês chegam próximos e por milésimos de segundos existe um compartilhamento de memória e informações. Então, quando você pensa que já vivi isso antes, na verdade você está vivendo exatamente a mesma coisa, só que no outro universo. Bom, se até agora você ainda não compreendeu ou se esse assunto ainda é muito novo, nada melhor do que você assistir filmes. Porque eles vão te mostrar de uma maneira mais fácil, mais bem compreendida. Vamos lá. Agora chegou a hora de eu te revelar quais foram os filmes que mexeram comigo e que eu assisti na sequência os três sobre o mesmo assunto. Então, o primeiro filme. Ah, um detalhe, melhor ainda. Se você é assinante do Netflix, todos eles estão lá. Vamos para o primeiro. Na verdade, o primeiro não é bem um filme, é uma série, é uma série espanhola que se chama Se Eu Não Tivesse Te Conhecido. E o que é a história dessa série? Bom, é um casal, onde eles têm dois filhos e a esposa pede para o marido o carro emprestado, porque o dela está em uma falha, para levar os filhos na escola no outro dia. E o marido fala que não, é aquela questão meio aí, foi isso? Ele fala que não, tem que ter uma reunião importante, que ele não pode faltar. Chega no outro dia de manhã, ele realmente não emprestou, ela sai com o carro dela e tem um acidente, onde é um acidente fatal, acontece uma tragédia, onde a esposa e os filhos morrem. Então, o que acontece na vida do personagem principal, que é o Edward? Então, o Edward, sem nenhuma perspectiva de vida, como ele poderia viver diante da tragédia, sem esposa, sem os filhos, ele decide se atirar numa ponte, onde tem uma linha de trem embaixo. E nesse momento, aparece uma outra personagem na série, que é a Dra. Everast. E a Dra. Everast é presente para ele e diz que ela é uma cientista e que ela precisa de alguém para testar a invenção dela. Ela diz que tem uma máquina que é capaz de fazer com que ele viaje para uma outra dimensão, para um outro universo paralelo. Então, o Edward pensou o seguinte, já que eu perdi tudo, de repente eu posso ter uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. E ele volta. Então, a série vai decorrer todinha nessas possibilidades. O Edward, a cada episódio, ele vai retornar para uma bifurcação, para um ponto onde ele decidiu alguma coisa, para que ele possa ir e ver essa realidade de uma forma diferente. E isso é o mais bacana da série, porque a cada episódio, ela vai explorar muito bem esse assunto da bifurcação, das nossas escolhas, se eu tivesse escolhido diferente. Inclusive, um dos episódios, ele pensa até de se ele não tivesse conhecido a esposa, talvez ele pudesse salvar a vida dela, poupar a vida dela. Você vai assistir tudo isso em cada episódio. Bom, uma das definições da teoria de universos paralelos é que, embora esses são diversos, o espaço é o mesmo. Então, você vai perceber, se você tiver uma mulher mais observadora, vai perceber isso muito bem. Em todos os episódios, os lugares são os mesmos. Todos eles estão vivendo vidas diferentes, escolhas diferentes, mas compartilhando o mesmo espaço. E um insight, um ensinamento muito legal que eu tive nessa série, foi quando a personagem da doutora Everest falou para o Eduardo o seguinte, nós vivemos todas as nossas histórias possíveis. Já pensou nisso? Já pensou que você está vivendo todas as suas probabilidades possíveis? E aí eu te pergunto, e qual delas você gostaria de estar agora? Vamos lá. O segundo filme, que também é uma série que está no Netflix, é o DOA, segunda temporada. Então, se você não assistiu a primeira temporada do DOA, ou O, A, né? Você vai precisar assistir a primeira, porque esse é o tipo de série que, se você não entender a história desde o início, você não vai ficar boiando o tempo inteiro. Mas o mais interessante é que a primeira temporada, ela veio em 2016, e eu estava, até agora, todos os fãs da primeira temporada ficaram três anos esperando a segunda. E é justamente na segunda temporada onde esse assunto sobre universos paralelos é muito mais explorado. E todo o assunto dessa segunda temporada vai ser quando a personagem principal, que é a O-Ei, o O-A, ela salta para um outro universo, e lá ela vai tentar entender o que está acontecendo, e é onde toda a trama da história vai se desenrolar. Essa também é uma série onde vai explorar muito também essas questões de bifurcações. até um dos símbolos que aparecem são três Y, né? Juntos, ou seja, três bifurcações. Essa série também vai explorar portais onde a pessoa poderia passar de uma dimensão para a outra. O mais interessante, além de toda a história, além de todo o enredo, é o seguinte, a autora. A autora também é a atriz principal. Ela que escreveu, junto com o outro ator, esse seriado, o O-Ei. E detalhe, ela participou e escreveu também do filme O Universo Num Olhar, que eu já fiz um comentário aqui no YouTube, e a vida dela está relacionada com universos paralelos. Ela disse que, no momento da vida dela, ela sentiu a possibilidade dela ser atriz e escrever filmes, e ela seguiu por esse caminho. Inclusive, o primeiro filme que ela fez é A Outra Terra, onde a Terra se divide em duas. E na Nova Terra seria um lugar muito melhor, livre de carmas, livre de expiações. E se você não assistiu uma live que eu já fiz aqui sobre a Nova Terra, vou deixar o link aqui para você, vai lá. Porque está todo mundo falando a mesma coisa em todos os lugares. Porque nós estamos captando informação, informação que está sendo compartilhada por todos nesse momento. Então, tudo isso é... Por que universos paralelos? Porque nós estamos mudando a nossa frequência. A Terra muda a frequência e nós entramos em ressonância também. E é por isso que, a partir de agora, as pessoas que estão mais atentas, que já estão nesse processo de mudança, estão vendo em primeiro lugar. E o ensinamento mais legal que eu tive nessa temporada do The Way, é o seguinte. A personagem principal, ela percebe que o outro eu dela, em outros universos... Por exemplo, a cada vez que um universo se divide, o nosso eu se divide também. Então, por exemplo, eu tenho uma outra Dani, um outro eu, vivendo desse outro universo. Então, na verdade, existem diversos eus. O mais legal é que essa série, ela mostra a importância de nós integrarmos todos esses nossos eus. Por exemplo, ela percebe que ela, onde ela está focada, ela é uma pessoa boa. Mas, diante de escolhas lá atrás, ela também vive um eu dela, dessa personagem, aonde ela não é uma pessoa tão boa assim. E que todas essas possibilidades existem. E que ela é todos esses eus. E que o interessante é ela integrar todos esses eus, para ela definir quem ela é de verdade. E isso acontece conosco hoje em dia. Na verdade, a gente não se conhece. A gente não conhece quem somos de verdade. Nós temos uma venda. Por isso que a gente não enxerga os outros universos. Porque a gente não quer ver quem nós somos de verdade. E outro insight muito legal é numa cena, onde um detetive que vai ajudar os rapazes, os outros personagens da série, ele vai ajudar, só que ele é uma pessoa enviada, para justamente nesse momento que eles estão precisando de ajuda. E tem uma senhora, uma personagem, que é a BBA. A BBA, ela sabe que existe um universo paralelo, está lá para ajudar, só que ela não está compreendendo muito bem como funciona tudo isso. E esse policial, ele vai falar exatamente o seguinte, você sabe que existem outros universos, não sabe? Ela fala, sim, sei. Você sabe que as pessoas estão lá do outro lado. E aí ele pergunta, o que é esse quarto? E ela fala, esse quarto é um lugar. E o que é esse lugar? Esse lugar é um espaço. Então, é nesse momento onde a gente vê também o mesmo conceito da outra série, de compartilhamento de espaços. Ou seja, os universos se dividem, mas eles compartilham o mesmo espaço. E aí é que entra algo muito interessante. Quando eu perguntei lá para os meus alunos de Teta Healing, eles estavam percebendo coisas diferentes, coisas estranhas. Estranhas no sentido de não saber como explicá-las. Então, alguns relataram exatamente isso. Teve uma aluna que disse que teve a sensação de que tinham outras pessoas da sala. Ela sentia essas outras pessoas, mas não conseguia vê-las. E depois a sensação passou. Outra aluna também disse que sentiu alguém chamando por ela, que ela não viu, achou estranho. E depois ela percebeu que a janela da varanda dela estava aberta. Então, o que está acontecendo? Nós estamos nos aproximando, elevando a frequência, mudando. E desenvolvendo esses nossos sentidos, percebendo a presença, nos aproximando da frequência desses outros universos paralelos. Bom, e o terceiro realmente é um filme. É Durante a Tormenta. E é um filme espanhol também. E eu gostei muito desse filme, até porque a atriz principal, ela é daquela série Entre Tempos e Costuras. E qual é a história desse filme Durante a Tormenta? A personagem principal, Vera, ela é casada. Ela teve uma escolha lá atrás entre fazer medicina e ter a filha. Então, ela escolheu ter a filha e casou. Então, eles mudam para uma casa nova. Nessa casa tem uma TV antiga e tem umas fitas cassetes antigas também. E ela começa a assistir o que vai ter ali. Ali vai ter uma gravação de um menino que viveu nessa casa há 25 anos atrás. Porém, começa a ter uma tempestade, uma tempestade elétrica também, assim, na cidade. E o que acontece é que ela consegue se comunicar com esse menino naquele momento. E ela soube que esse menino também tinha acontecido uma tragédia, que ele tinha morrido. E ela sabia como tinha sido a morte. Então, quando ela conseguiu se comunicar com ele, ela foi avisá-lo dele não sair de casa para... E contou toda a história que queria acontecer. O que acontece a partir de então? Ela salta de um universo para o outro. Ela vai para esse universo, onde esse menino escutou aquilo que ela tinha falado e a tragédia foi evitada. Só que lá, tudo era diferente. Lá era o universo da outra opção dela, da opção em que ela tinha escolhido medicina. Então, quando ela chega lá, ela se vê que ela é médica. Ela fala, não, eu sou médica. Enfim, ela começa a ver a vida dela totalmente diferente. Mas o que mais deixou a Vera preocupada e triste foi o fato de que nessa realidade, ela não era casada e também não tinha filha. Então, toda a trama dessa história, ela conseguiu saltar para o outro universo o que ela tem a filha, porque ela queria muito. A escolha dela era nesse universo, onde ela tinha a filhinha. Esse filme, mesmo tendo muito suspense, ele é muito legal, ele amarra bastante, ele também tem um toque de romantismo entre a Vera e o policial que vai ajudá-la nessa segunda dimensão, nesse outro universo. E foi justamente esse toque de romantismo que traz para nós também outro elemento, o amor, a energia de amor. E não é só nesse filme, Durante a Tormenta, que essa energia de amor faz diferença. Todos esses três filmes vão falar também dessa energia de amor e dessa energia de criação. Inclusive, a doutora Everest fala o seguinte, que somente o amor é capaz de unificar e atravessar todos os universos. Então, se você está aí pensando uma maneira para você saltar para o outro universo aonde a sua realidade seja melhor, o caminho é esse. É você se conectar com essa energia de amor. Mas, talvez dentro de você ainda tenha algum ressentimento, um amado, uma tristeza. Então, pense nisso. Olha como você pode tratar todas essas questões para começar a vibrar nessa frequência de amor, uma frequência mais elevada. Bom, e se você até agora está achando que tudo isso só é possível em filme do Netflix, deixa eu te contar. Na verdade, isso é muito mais próximo de ser possível do que nunca. O físico Stephen Hawking, ele, antes de morrer, dez dias antes, ele publicou um artigo científico que foi submetido para aprovação. Esse artigo já foi aprovado, só não foi ainda comprovado. E o que ele fala nesse artigo científico? Na verdade, é uma continuação do trabalho dele, um trabalho mais antigo, aonde ele aborda a teoria das cordas e a inflação do universo, onde esse universo se divide em vários. Se a teoria do Stephen Hawking for comprovada, nós teremos aí a comprovação final da teoria dos multi-universos. Inclusive, eles já estão até desenvolvendo o GISA, que é um equipamento que vai capturar ondas gravitacionais para fazer leituras para validar. Isso ainda vai demorar um tempo, mas o que a gente vê novamente? A gente vê uma repetição aí de padrão. As pessoas já percebem, porque nós somos sensitivos, a gente sabe o que está acontecendo. E depois vem a ciência para comprovar. Esse é o momento em que até o planeta Terra está mais rápido, mais acelerado. Até eu estou falando mais rápida nos vídeos. Então, a gente não precisa ficar sentado numa cadeira, deixando a vida passar, até a ciência vir comprovar, porque a gente já sabe que tudo isso já é uma possibilidade muito próxima do real. O que a gente precisa fazer, então? Descobrir uma maneira de criar um universo mais próximo daquele que nós desejamos. E saltar para esses universos. Criar um outro eu e viver todas essas histórias possíveis das nossas vidas. E como é que você começa? Como é que você começa isso? Nós dependemos, tudo isso depende das nossas escolhas. Se você escolher agora, criar esse universo, aonde você vai viver a melhor história da sua vida, a sua melhor opção, você pode começar agora. Bom, e isso é algo que não está sendo percebido só por mim. Não só eu estou percebendo muitos paralelos. Pessoas no meu grupo estão percebendo. Os autores desses filmes estão percebendo. Cientistas estão percebendo. Vários, em todas as áreas que tem hoje na humanidade, estão percebendo isso. E você não pode ficar para trás. Porque com a elevação de frequência, que o próprio planeta já está se elevando, se você não viu meu vídeo sobre a nova Terra, assista lá, aonde eu mostro que o planeta está se elevando, nós provavelmente iremos para uma nova Terra. E essa nova Terra, ela é livre de cargos, de ressentimentos, de coisas que a gente precisa encerrar. Lá não vai ter nada disso. E uma Terra mais densa vai permanecer. É como se a Terra se dividisse. Duas Terras, uma antiga e uma nova Terra. E você vai para onde? Você vai justamente para aquela que você escolher. E se a sua escolha for a nova Terra, você está diante de uma bifurcação, de uma possibilidade que você pode percorrer. E por onde começar? Então eu vou te falar que você pode começar hoje. Eu acabei de liberar um atendimento que eu fiz online e ao vivo, no final do ano passado, que eu fiz para 100 pessoas, e eu estava esperando ver os resultados, a validação de todo esse trabalho. Então depois de validar tudo isso, de ver transformação nas vidas das pessoas, eu acabei de liberar o quê? O ponto da virada. O ponto da virada, você vai ter acesso, se essa for a sua escolha, de chegar nessa bifurcação e fazer a sua virada, seguir para o caminho. O caminho do quê? O que a gente faz no ponto da virada? Ele é um programa online, um atendimento, onde você vai trabalhar o quê? Questão de prosperidade. Em que momento na sua vida você perdeu a sua configuração original, você deixou de ser abundante, porque existe esse momento, e quando você trabalhar isso, esse vai ser o ponto da sua virada. Ele foi inspirado na minha própria história, onde eu tive o meu momento Uber, e lá eu fiz uma decisão de seguir a carreira que eu desejava, de trabalhar os medos que me prendiam, que eram os meus karmas, que eram lições que eu não tinha aprendido. Então eu liberei esses karmas, tomei o aprendizado, e tomei uma decisão de seguir um caminho totalmente diferente. Esse foi o meu ponto da virada. O ponto onde eu saí de uma frequência de escassez e entrei numa frequência de abundância. E aí, é só isso? Não, esse é o começo. Porque depois que você entra nessa frequência de abundância, você continua o seu trabalho para escalar níveis maiores de abundância. Então, é o seguinte, a escolha hoje é sua. Os universos se dividem, a ciência já viu isso, a ciência já mostra a possibilidade de isso ser muito real. O universo, a informação que está no mundo hoje, você vê até na televisão os filmes que estão sendo abordados. Mas a escolha é sua. Em qual universo você deseja viver hoje? Um universo melhor, mais abundante, ou você deseja permanecer no mesmo? Lembre-se que para você criar esse universo, basta você tomar uma única decisão. Se você quiser saber mais sobre o ponto da virada, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você vai saber mais como é todo esse programa, o que a gente faz para você entrar na rota da abundância, descobrir o porquê você estava permanecendo ainda na escassez. Clique aqui embaixo, você vai conhecer tudo isso, você vai conhecer a história de pessoas que já passaram, vídeo de testemunho de pessoas que já passaram por isso. Mas a escolha é sua. Essa é uma decisão que só pertence a você. É isso aí, cheguei no final. Se você gostou, clique aqui, deixa seu like, assine meu canal, clica no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E gratidão! E gratidão! E gratidão! E gratidão! E gratidão! O que é isso?